As três estruturas geológicas do mundo inteiro, aquelas mais recentes, que inclusive têm uma altitude mais elevada, derivada muito em função da atividade tectônica e vulcânica que existem nas áreas, são chamadas de dobramentos modernos. Uma maneira convergente, uma rocha se dobrando sobre a outra, dá origem a grandes altitudes que ainda não foram muito erudidas, então a gente tem dobramentos modernos em áreas de contato convergente entre placas tectônicas, cordilheiros antes, cordilheiros do Himalaya, as mais famosas, por assim dizer. Em áreas adjacentes, variando muito no seu tempo de existência, a gente tem as bacias sedimentares. Bacias sedimentares são áreas de altitude mais baixa, em comparação às relaterais, que acumulam sedimentos, e a vida acumulou sedimentos há milhares e milhões de anos. Em áreas de bacias sedimentares muito profundas e muito antigas, você tem a existência, por exemplo, à produção natural de combustíveis fósseis. Eles têm que fazer o quê? Extração desses combustíveis fósseis para fazer a transformação, de fato, em um combustível. Então, a Petrobras, as empresas petrolíferas atuam em áreas, sobretudo, de bacias sedimentares que são mais abundantes em petróleo, tá ok? E outra estrutura geológica, que também acontece muito no Brasil, é o escuro cristalino, ou chamado crátulo. O escuro cristalino é uma área de relevo bastante antiga, um relevo que já foi formado há muito tempo, já passou por muitos anos de erosão e temperismo. Então, por isso que os escuros cristalinos, eles têm uma altitude mais baixa, são geralmente mamelonais, ou seja, vários borros, podem apresentar também planaltos, uma formação de chapadas. No Brasil, o planalto central é um exemplo de áreas de escuro cristalino, ok? Nesses escuros cristalinos, você tem geralmente a formação de minérios de ferro, e minerais que precisam de um bastante tempo para serem formados. Então, nessas áreas de escuros cristalinos, são as áreas mais abundantes, por exemplo, em minérios de ferro. No Brasil, a gente tem o quê? Dobramento moderno? Não temos dobramento moderno. Nós temos escuros cristalinos e bacias sedimentares. Mais bacias sedimentares que escuros cristalinos. Mas nós temos esses dois compostos. A questão mostra o mapa do Brasil. Localização dos importantes depósitos minerais de alumínio, manganês, ferro, níquel, fosfato e nióbio. Você tem ali o vale dos tormentas, de alumínio, carajás com ferro, manganês, amapá e carajás também, níquel, carajás, carajás, é uma área importantíssima, e nióbio e fosfato, catalano, araxá e taipira. Essas áreas que você tem indicado no mapa, aliás, a distribuição dessas áreas. A partir dos dados apresentados, a senhora é a alternativa correta. A maior quantidade de minerais concentra-se em áreas sedimentares. São áreas sedimentares que são responsáveis por gerar esses minerais, esses minerais de ferro? Não. Situados em regiões de clima tropical, o estado constatado, tenta de acessar a segunda parte. Na primeira parte, já é a água. As áreas de escuro dos cristalinos são responsáveis por grandes redes minerais, sendo as localizadas no Brasil central e no Atlântico as mais abundantes. Olha ali no Brasil central, olha ali no Atlântico, principalmente o estado de Minas Gerais, Minas Gerais, exploração de minérios, tá ok? Tá ali o quadrilátero ferrífero, o famoso histórico quadrilátero ferrífero. Então isso aí tá certinho. C, na Abastia do Paraná, no sul, tá? Encontram essas maiores reservas de manganês no Brasil, associadas também a reservas de ouro e prata. Olha o mapa, Paraná, acho que Paraná é ali. Tem reserva ali de manganês, ouro e prata? Não. Não, né? A reserva ali pelo mapa, não. Maciço, duro, como o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, tá aí? As reservas de ferro e manganês situam-se em áreas sedimentares. Não, né? Áreas sedimentares não possuem reservas de ferro e manganês de grande quantidade, como ele tá colocando aqui na questão, beleza? Exige o seu conhecimento sobre essas estruturas geológicas também. É, o clima semiárido, ali o sertão nordestino, encontrado no Nordeste, é o responsável pela ausência de grandes reservas de meninos metálicos. O clima, ele interfere ao longo do tempo, mas ele não vai ser determinante para a existência ou não a existência disso. O que vai determinar é a existência do seu rio, ali, vai ser segmentar, ser ativo, ser recente. O clima vai ter muito pouca importância, porque a gente tá falando de escadas de tempos diferentes. Um escudo que está indo para ser formado, são necessários de milhões de anos. O clima de um lugar, ele pode mudar a cada 10 mil anos, mudar drasticamente. Então, assim, são os casos de tempos muito diferentes, tá ok? Então, o gabarito aqui é a letra B de bola.